Professoras e professores estão passando por uma fase de alta ansiedade e estresse nas escolas e ensinando online durante a covid-19. As professoras e os professores podem tentar a seguinte atividade para ajudar a minimizar a ansiedade e o estresse na escola. Faça uma programação com horas marcadas para tarefas específicas e programe os intervalos no seu dia. Por exemplo, às 13 horas faça um intervalo e dê o mandato pela sala de aula. Estabeleça limites em casa escolhendo um tempo para você, longe das distrações do trabalho. Quando você fizer uma programação com tarefas e intervalos, você terá expectativas e limites realistas que ajudarão a diminuir o estresse. Nós valorizamos nossos professores e todos que trabalham nas escolas. Agradecemos seus esforços.